Seito e meia da manhã e quem é que anda ali a bombar no chat do PT Poker Series no Main Event, Ankers. Minha ninja, como é que estamos nesta noite? Estamos mal. Já foi tudo em todo lado. Já foi tudo em todo lado. Participaste neste evento, o Phil estava pesadinho, não estava? Participei em tudo. Estava engraçado o Phil, estava engraçado. O do E-Club estava mais engraçado, mas pronto, não correu bem, nem um nem outro. Esta noite a sementa ouve a menota esta noite. Não, nada disso. Foi uma coisa impressionante. Hoje, já o dia de hoje, foi desde o live lá no iRoller do Estoril até ao E-Club e no PT Poker Series. Hoje estive para aí uns 9, 50, 50. Não consegui ganhar uma coisa incrível. Eu paro, eles à escapa, batia sempre para eles. Eu à escapa, eles paro. Ou dava sempre para eles. À noites assim, não se pode fazer nada. E até estava bem aí no E-Club, só que depois não correu bem. Perdeu-se corridas, não se ganhou tornais. É fácil. E agora, estás de olho ali na mesa final, uma animação, claro. Não, estava aqui, estava aqui a ver isto e estive aqui com o Edi, que veio até cá a casa depois do iRoller, que esteve aqui a jogar comigo. E foi assim morar a bocado, também perdeu. Fiquei aqui, vim aqui ver só quais eram os portugueses que estavam aqui nos eventos. Encontrei aqui o founder na Full Tilt, que ainda estava deep. E isto dá bastante ao primeiro. Acho que é de ficar a ver, não é? Estes torneios de multi-entradas, isto é uma loucura total. Vou dar todos os recordes. Um torneio de 640 dólares, que dá 1.300.000 ao primeiro, é completamente alucinante. Isto é uma maneira que a Full Tilt tem de, 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 de passar aqueles recordes do main event do WCube para a Stars, 5.300, que dava aproximadamente isto ao primeiro, também 1.300. Isto das multi-entradas foi um golpe muito bem feito. Porque, ao fim e ao cabo, o que se vê é que isto é só doentes que compram entradas de 640 a 6 ao mesmo tempo. E, pronto, e fazem preços pelos gigantes destes. Teoricamente, 15.000 gajos já, não são 15.000 gajos, mas são os seus 4.000. Eu nasci quando eu ia a reilar. Eu ainda estive a reilar. Eles fizeram todos o ITM. João Barbosa fez o ITM. O A Palma fez o ITM. O A Palma perdeu um bocadinho. Acho que sim, eles fizeram todos. O A Palma esteve muito bem, também, no, 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 coisa, estava muito bem no WCube. Só que depois, decidiu, decidiu, decidiu-se campear de segundo. Na parte do banho, eu puxei muito. Puxei muito. Porque ele, ele, ele foi ao limbo, ao alete 9. O adversário tinha reis. E, por exemplo, eu puxei muito o alete 9, só que não bateu. Foi, 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 foi pena. Olha, em relação a esta, mas... Isto é um pouco que eu estou mandando a Palma, que é, que é, que é uma brincadeira, não é? Que ele, o Antônio Facebook, escreveu que queria que eu ficasse com o olho lá no... No iRollers. No iRollers. E fiquei, fiz na vontade, que até dito. Mas, pronto, ele sabe que eu gosto muito dele e... És um querido. Já disse, fizeste tudo para eu ficar contente. Obrigado. Peço desculpa aqui de robe e de pijama, pá, tipo... Sempre está mais tranquilo ali em casa. Não sei se percebem. Eu mostrava-te como é que eu estou vestida, mas não posso. Estava aqui a ver o Founder, estava aqui a ver o Amatos, o meu colega de equipa da BWIN, espanhola, que também está no The Full Tilt e está carregado. E depois estava a ver o torneio do iCube, que pelos vistos são dois dias, eu não sabia. Estava lá o Beto. Começam a cantar outra vez, o Beto está em segundo. Estava lá o Beto e estava lá o Dr. Mac, aquilo, mais conhecido pelo Luís Cepa, na comunidade. E espinha. E coisa. E agora estava aqui a ver o Founder, que está aqui na mesa final disto, aqui com o Tomás e com o Souzinha 23, que eu não... Amigo do Tomás, vês? Estou aqui, é amigo do Tomás. Ah, então é um dois para um isto. Eles não estão juntos, não seja assim que eu já te tive a entrevistar o Souzinha hoje. Complicado, pelo amor de Deus. Estou brincando. É lá, ases, viste? Cali o Mac de Founder. Cali o Mac de Founder. As coisas agora ficaram equiparadas. Achas que o Founder é menino para dar a volta a isto? Ah, acho que o Founder tem capacidade para dar a volta a isto e para ganhar isto tranquilamente. Mas, pá, porque acho... Mas acho que neste momento, neste momento de trianda, tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. Mas acho que o Founder tem... Tem atos sobre os dois, tranquilo, para ganhar isto. Mas nunca se sabe, não é? Nunca se sabe. É um torneio, não é? É um torneio, claro que sim. Não é questão de ser torneio. Está-se virado um torneio, também as golantes começam a apertar, não é? Então já se começam a fazer corridas de 20, 30 golantes. E é para quem bater, é quem ganha. Muito bem. Para quem bater, é quem ganha. Vou-te deixar agora continuar no rail. Minha mãe acabou de me trazer um pequeno almoço. Eu estou com fome. Estás com mais short que eu, que a minha não me trouxe. Não o tenho aqui. Não o tenho aqui. Não o tenho aqui. O que é que é aí o pequeno almoço? Olha, o Founder acabou de perder outra corrida contra o Tomás. Acho que há para contra o Kinas. Sério? Ele short agora? É. Não ficou igual. Está igual ao Tomás e tal sozinho na frente. É, o que perdeu quando sozinho a tinha ases, fez um bocado de steak. Olha lá, olha as minhas torradinhas. Ai, estás aí com o meu aspecto. Isso é tudo para ti? Não, a Sílvia. Olha que a Sílvia já sabe mão no ar atacar as minhas torradinhas mesmo. Está, velho. Tens mais short do que eu. E é tu, rindo na mão, que me despeço de ti. Vou deitar, pah. Vou deitar. Eu já estive ali meio a dormir no sofá, pah. Porque eu não comecei a ler umas séries. Estive ali a atualizar umas séries. E depois vim aqui só a espreitar e tu vieste-me chatear. Eu nunca te chatei, tá? Caridiosamente decidi aceder ao teu pedido, como sempre. Não se pode recusar nada da Chica. Obrigada. Vai lá. Vamos continuar no relo. Um beijoca. Tá, beijinhos. Obrigada. Até já. Beijinho. Beijinho, tchau.